o pessoal fala que o carnaval foi animado, carnaval animado é aqui no Santa Maria, olha aí o moído isso é um hospital de emergência, rolou porrada agora, fight agora o trem saiu do controle aqui agora, olha aí ó, saiu saiu de guerra galera, gente com criança olha aí ó, saiu fora do controle, segurança aqui não tem mais jeito não, olha aí ó, olha o moído aí ó, olha o moído, olha o moído olha aí, nossa senhora tranca essa merda, tranca essa bosta, fecha aí, pronto ó, bota todo mundo pra fora, acabou aqui ó, só criança, só criança, posso seguir todinho, pra fazer merda, pra falar bosta então vamos pra eu seguir, pessoal, vamos pra eu seguir, vamos simbora, só que não vamos fechar o hospital vamos fechar, pronto, aí sim, aí não precisa mais de ninguém, aí assim ó, nós fechamos o hospital, acabou vai todo mundo embora, todo mundo embora, fecha assim ó, deixa fechado e vamos embora ficar aqui fazendo o que, uma carniça dessa, fecha, só que os médicos que tá ali, os médicos que tá ali com uma malista essas pregas tão aonde, tão ganhando dinheiro nosso em casa, trabalhando em clínica particular tem o nome de todo mundo ali ó, todo mundo ali, tem o nome deles lá ó, tem o nome deles lá, entendeu? então fecha o hospital, fecha essa carniça, vai, fecha, fecha, larga esse trem de mão ó, é só criança só criança aqui dentro ó, só que é só adulto por criança, criança tá precisando ser atendido essas bosta não, tá cair fogo, é fogo nessa bosta, aí sim resolve E aí Não dá para amor E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado.